Bora lá, bora lá, bora lá, rolezinho aqui no começo da noite, são mais ou menos 5 e 20 mais ou menos, passando agora aqui por cima da ponte, grauzinho na ponte, só na matada, sem pedalar, posso ir embora, vou parar aqui porque já vou entrar, sem dar certinho, aí eu vou me lasco, vai confiar, olha o outro, sem dar certo também, é meu velho, vai confiar, amarelou, bora lá, olha o bike do maluco velho, olha o bike do cara, olha só, uma bike que custam, vai segurando, não sei se deu pra ver aí né velho, porque eu não ia inclinar o corpo pra ele, ele ia pensar o que era em mim, tá me encarando né boy? Né? Uh! Posso ir embora, se você perceber pessoal, que a velocidade dos carros tá ficando maior do que a sua velocidade, velocidade, você rapidamente deve pegar o canto da via né? Opa, ele vai entrar aqui, a vez é dele, bora lá, enquanto você vê que os carros estão abaixo da sua velocidade, ou estão parado, você está seguro, entra pegado no corredor, beleza? Então você perceber que eles vão começar a aumentar a velocidade, saia do corredor o mais rápido possível. E aí, olha só, olha só, olha só. Eita pessoal Um acidente ali Caralho Foi o que? Atropelamento Moto Vixe Maria Puta merda Caralho E aí Como é que tá aqui o esquema Sai aqui devagarzinho Atropelamento Bora ver aqui A guarda já tá aqui já Uma senhora Foi atropelada Agora Deixa eu ver aqui Como é que foi Esse trecho aqui pessoal Não tem faixa de pedestre A faixa de pedestre mais próxima que tem aqui Fica mais ou menos uns 200 metros à frente Pra lá A moto batendo o cara Na moto aqui Sim Aiar Mais como é que tem a ter Que lindo Espinosa Já Espinosa Mais como que tem que ter E aí, bora, bora. É, pessoal, infelizmente, aí um atropelamento. A moto batendo a senhora ali. Bora subir aqui, né? Mais um acidente aí. E, graças a Deus, né? Nada tão grave, né, velho? Ela não tava... Aparentemente, nada quebrado. Nenhuma fratura. Aparentemente, nada quebrado. Nenhuma fratura. Só o susto mesmo. Aí, tava lá esperando ela. Esperando... Rasgato aí, né, velho? Pra... Levar ela pra fazer um check-up. Como se trata de uma senhora já. Aí, qualquer pancadinha, né, velho? Não é a mesma coisa como se fosse pra uma pessoa mais jovem. É, pessoal, infelizmente. Estamos sujeitos a isso. E aí, pessoal, infelizmente. 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 Obrigado.